A bordo do Novinho, Paraíba, no início da manhã de 17 de novembro, apesar da chuva, Dom Pedro não quis descer para a cabine do comandante. Preferiu ficar ao ar livre. O imperador parecia extremamente estoico. O mesmo não se podia dizer de toda Tereza Cristina, que entre soluços dizia, mas o que fizemos para sermos tratados como criminosos? Fazendo a vontade do ex-monarca, ordenaram que fosse estendida a cobertura do tombadilho. Uma luz mortiça iluminava a cena melancólica. Era a hora dos que acompanharam a família imperial partirem. O único resoluto foi o velho Marquês de Tamandaré, que afirmou que não deixaria o navio enquanto a família imperial não estivesse alojada no vapor Alagoas, que os levaria para a Europa. Serrano, que havia assumido o comando do navio, não se opôs ao velho Marquês, que aos 82 anos era um dos últimos grandes heróis militares vivos do Brasil Império. O que Serrano não sabia é que Tamandaré, contando ainda com seu prestígio junto à marinha, tinha tentado convencer o imperador a lhe dar permissão para levantar a armada e rebelar o golpe do exército. Mas Dom Pedro não lhe deu aval. Mesmo assim, o velho marinheiro, permanecendo fiel ao seu imperador, não o abandonou enquanto não teve a certeza de que ele estaria segundo no Alagoas. Tamandaré, ao falecer em 1897, deixou explícito em seu testamento que recusava toda e qualquer honra militar oficial por parte do governo brasileiro por ocasião de sua morte, uma vez que o imperador não recebeu nenhuma. Entre as 10 horas e as 11 horas da manhã, finalmente, chegaram os netos do imperador. As crianças, segundo o conde Dê, relatou em carta a condessa de Barral. Chegaram soluçando e foi para mim a cena mais dolorosa de toda a crise. Texto de Paulo Rezute Texto de Paulo Rezute